Depois de dizer aos senadores que precisa deles. Ela fez um apelo para que o Senado ajude o país nesse momento, não criando ainda mais dificuldades. A presidente Dilma citou como inviáveis e absurdos projetos, por exemplo, que dão aumentos de mais de 50% a categorias do serviço público. Mas apesar de todo esse encontro, nem todos os senadores saíram satisfeitos, porque, segundo eles, só a presidente Dilma falou e não ouviu opiniões. Só que mais cedo, o PMDB foi ouvido por ministros da área econômica, recebidos pelo presidente do Senado, na casa dele. Renan Calheiros propôs uma lista com mais de 20 medidas. Diz que é para o Brasil voltar a crescer. Inclui, por exemplo, mudanças no ICMS, mas voltou a cobrar que o governo diminua o número de ministérios. Não há como você fazer um ajuste fiscal sem tocar no tamanho do Estado, sem enxugar a despesa pública do Estado. É isso que nós precisamos claramente dizer para o Brasil. E mais um dia da crise se resumiu aos recados e pedidos, incluindo os que a presidente Dilma fez no Maranhão, onde o dia dela começou. É necessário que as medidas que sejam urgentes sejam tomadas. Ninguém que pensa no Brasil, ninguém que pensa no povo brasileiro, deve aceitar a teoria, os processos que falam assim, ah, eu não gosto do governo, então vou enfraquecer ele. Aí eu aposto no quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, melhor para quem? Melhor para quem é essa pergunta? É pior para a população, é pior para o povo, é pior para todos nós. Vamos repudiar sistematicamente o vale tudo para atingir qualquer governo, seja o governo federal, seja o governo dos estados, seja o governo dos municípios. E nesse clima, a CPI do BNDES, aquela instalada na semana passada sem o PT no comando, faz reunião de trabalho hoje. O PT ficou com a segunda vice-presidenta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto